Música Qual seria o segredo para manter homens negros saudáveis? Talvez médicos negros. Essa frase é o título de uma matéria publicada no jornal americano sobre um estudo que foi feito em 2018 com 702 homens negros que foram avaliados por 14 médicos negros e 14 médicos não negros para avaliar se eles teriam adesão aos tratamentos de hipertensão, diabetes e colesterol. 62% dos homens negros acompanhados por médicos negros tiveram boa adesão enquanto apenas 36% dos que foram acompanhados por médicos não negros tiveram esse bom resultado. Um detalhe estatístico talvez importante é que os Estados Unidos tem 14% da população negra enquanto o Brasil, segundo o IBGE, tem 54%. Eu não sou um griô, mas hoje eu vim contar algumas histórias. Para quem não sabe, griô na África Ocidental tradicionalmente é um contador de histórias. É alguém que conta as histórias, as canções, os mitos, a cultura do seu povo para que ela se mantenha viva por gerações. Era um dia de atendimento comum e, em plena pandemia, era uma videochamada. No início da sessão, a paciente, uma mulher negra, jovem, que tinha bom vínculo com o terapeuta, ela pergunta, você viu a notícia do Miguel? E o terapeuta responde, não, não vi, mas quando acabar a sessão eu vou olhar. Ela insistiu, você precisa ver a notícia, que eu preciso falar sobre isso. O terapeuta insiste em voltar para a sessão, que depois ele vai ver a notícia, mas a paciente não desiste até que ele resolve, abre uma notícia na internet e lê. Uma notícia sobre um menino negro de 5 anos, que morreu após cair do 9º andar, depois de ser deixado no elevador pela contratante dos serviços da sua mãe. Quando o terapeuta volta para a sessão, a paciente está chorando de raiva e ela começa a explicar o que a morte daquele menino significou para ela. Passou um tempo e o terapeuta também estava chorando. até que ele decide interromper a sessão e marcar para outro dia. Eles combinam para continuar a sessão no outro dia. E ela disse a seguinte frase, nas palavras dela, aquele dia ela confirmou que podia realmente contar comigo. Essa história me leva a uma pergunta, será que vínculo tem cor? Mas antes de tentar responder essa pergunta não tão simples, eu vou contar uma outra história. Era um psiquiatra, de plantão numa emergência, e chega uma ambulância trazendo um homem negro. Segundo as informações da ambulância, ele estava em casa, ameaçando os vizinhos com uma faca, durante um ritual de umbanda que ele fazia no próprio apartamento. E segundo a ambulância, ele estaria em surto. O paciente entra calmamente na emergência, entra no consultório e se senta. O psiquiatra, que coincidentemente também era negro, se senta para a avaliação e o paciente lança a seguinte pergunta. E você, médicozinho preto vendido para a medicina branca, será que você vai conseguir me escutar? Naquele momento eu entrei em um curto circuito mental. Eu não fazia melhor ideia do que responder para aquele rapaz. seguir a avaliação como eu pude, sem fazer a menor ideia do que eu podia responder. E depois de refletir sobre o que eu vivi naquele dia, eu entendi que talvez o que aquele paciente estava me dizendo era o que muitas pessoas negras perguntam quando vão procurar assistência em saúde. Será que você, profissional de saúde, vai conseguir escutar a dor da nossa cor? E eu vou fazer uma pausa para explicar uma coisa sobre psicose. A psicose, muitas vezes, ela revela ideias e pensamentos inconscientes que não podiam ser expressos se fosse num estado normal. Aquele paciente estava psicótico, de fato, e o plano que ele acreditava era que seus vizinhos e algumas outras pessoas queriam aniquilá-lo. Essas palavras eram dele. Ele dizia que as pessoas queriam aniquilá-lo por um plano de pessoas racistas. E ele tinha certeza que iam conseguir matá-lo. Subjetivamente, eu não tenho tanta certeza de que ele estava errado. Mas, de fato, ele estava psicótico. Talvez você não esteja convencido do que eu estou falando e ok. Mas, para isso, eu vou propor um exercício imaginativo. Imagina você, uma mulher, que está voltando para a sua casa, está anoitecendo. Aquele é o caminho que ela faz praticamente todos os dias. Ela está acostumada com esse caminho. Mas, dessa vez, um homem arrasta ela para uma ruazinha escura e a violenta sexualmente. Eu sei que é difícil de imaginar, mas é importante para o exercício. Imagina que, depois de ser violentada, essa mulher vai passar por socorro e vai ser levada até um hospital para passar por todos os procedimentos cabíveis. Se você fosse essa mulher, você preferiria ser atendido por um homem ou por uma mulher? Talvez você diga que tanto faz se o profissional for bem intencionado. E aí entra uma coisa importante do cuidado. Ele vai muito além da intenção. Numa sociedade machista, ser um homem frente a uma mulher violentada pode ser vivenciado como uma ameaça impotencial. E isso é muito importante. Então, talvez naquele momento, a melhor coisa a ser feita é justamente não ser homem. É que aquele atendimento, se possível, seja feito por uma mulher. Obviamente capacitada para fazer o atendimento e, de preferência, letrada em violência contra a mulher. Há enormes chances que aquelas duas mulheres compartilhem por empatia inconsciente algumas vivências de micro e macro agressões que ambas viveram dentro de uma sociedade machista e as duas vão saber o que está acontecendo. E que, infelizmente, o homem provavelmente jamais vai entender. Agora a gente vai para um outro lugar. Imagina, numa sociedade racista, uma pessoa negra sendo atendida por uma pessoa branca. Talvez por si só, isso seja sentido como uma ameaça ou uma opressão. E essa opressão, muitas vezes, ela é forte o suficiente para impedir que aquela pessoa negra siga procurando atendimento e aí ela acabe sem acesso e sem saúde, mesmo que a saúde esteja à disposição dela. Se aquela pessoa negra fosse atendida por outra pessoa negra, talvez ela viveria aquele compartilhamento inconsciente da vivência de estar numa sociedade racista e de saber o que é aquele sofrimento e aquela dor. Por isso que eu digo, representatividade importa, sim, e muito, e letramento racial importa, muito. Para as pessoas pretas, não, não só. É importante que os profissionais de saúde, pretos, os brancos, qualquer um, tenha letramento racial. Isso é extremamente importante para todos os profissionais de saúde para que consigam escutar essa dor que tem uma característica especial, ela tem cor. Quando se fala de psicologia social, existe o hábito de se abstrair dessas relações a influência que um grande número de pessoas exerce simultaneamente sobre um indivíduo. Eu vou repetir. Quando se fala de psicologia social, existe o hábito de se abstrair dessas relações a influência que um grande número de indivíduos exerce simultaneamente sobre um. Frase bonita, né? Mas não é minha, não. Como já diria a Hoppe de Alpaí. Essa frase é de Freud. E ela serve para explicar que não existe como fazer saúde fora de um contexto onde uma pessoa está inserida num meio com muitas outras pessoas que influenciam a sua própria saúde. num país com mais da metade da população negra não escutar e não ser capaz de reconhecer essa dor negra é como ter surdez seletiva. Só que nesse caso a surdez seletiva do profissional vai impedir o vínculo. E se não tiver vínculo pode acabar tirando a chance de acesso e sem acesso e sem cuidado não existe saúde. Na melhor das hipóteses vai acabar virando aquele paciente meio anedótico que não faz o tratamento porque não quer que eu disse tudo que ele tinha para fazer mas ele só queria falar daquela tal briga no trabalho que ele acha que é racismo e convenhamos eu nem estava lá para saber vai que era exagero parecia exagero afinal de contas hoje em dia tudo é racismo não é mesmo? Pois é o Ministério da Saúde instituiu a política nacional de saúde integral da população negra mas é essa população ironicamente que mais é afetada pela pandemia do Covid-19 olhando para o sistema é nítido que temos muito mais profissionais de saúde brancos do que negros no Brasil especialmente médicos e eu não sei quanto tempo vai levar para equalizar essa equação com algum otimismo enquanto isso não acontece uma pergunta importante é e o profissional de saúde branco será que dá conta de escutar o sofrimento dessa população negra que pede socorro? Eu fico pensando se vínculo não tem cor por outro lado tem um tipo de sofrimento que certamente tem e aí respondendo a pergunta sim dá sim mas não basta só boa intenção tem que ter muito interesse ativo buscar por informação aprender sobre racismo sobre cultura sobre arte sobre espiritualidade sobre a realidade a realidade das pessoas negras do Brasil o profissional branco precisa estar de peito aberto para ouvir sobre a vivência do racismo e aí que entra um talvez problema ele tem que estar pronto para quando ouvir aquela vivência racista ele talvez vai se reconhecer no relato e quando ele se reconhecer no relato vai dar medo e esse medo é o que muitas vezes faz com que a pessoa se afaste que ela negue que ela minimize que ela se defenda da existência do racismo ou da sua existência racista e talvez isso leve a consequência de acabar negando aquela dor e impedir que seja feita a escuta que seja feito o vínculo e que seja feita a saúde uma sociedade racista não basta deixar de ser racista é preciso um movimento no sentido inverso numa sociedade que é 54% negra a saúde só pode ser antirracista ou não será saúde pelo menos não integral como diz a diretriz do sistema único por fim uma última história bem breve primeira sessão de terapia ela entra senta olha para o terapeuta faz toda aquela investigação típica e diz finalmente eu encontrei alguém que vai poder me ajudar depois de tantos profissionais eu tenho certeza que você vai conseguir me entender afinal você é preto que nem eu agora imagina a resposta que eu não fiquei nesse dia pois é eu acho que tinha um certo grau de exagero no que ela dizia mas ao mesmo tempo tinha uma verdade embutida no que ela falou que é muito importante existe um tipo específico de sofrimento psíquico que tem cor e que ele precisa ser escutado e que se você não consegue escutar infelizmente você vai ser mais um racista de jaleco e eles vão continuar te perguntando será que você vai conseguir nos escutar pois é como eu disse eu não sou griot eu não sou um contador de histórias na verdade eu sou um escutador de histórias eu escuto as histórias eu tento me conectar com essas histórias e se possível oferecer um caminho de alívio e liberdade saúde só existe dentro de um coletivo e se esse coletivo vê uma cor a saúde também tem que ver o coletivo e aí o coletivo